E aí pessoal, beleza? Beleza, e quem tá falando aqui é o Paulinho, fazendo aqui mais um vídeo E bom, seguinte, hoje galera, estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio aqui da nossa série de heróis Então se você já gosta, já bora deixar muito likezão e se inscreva caso você seja novo, tá bom? Gente, seguinte, ó, pra quem não assistiu o último episódio aqui da nossa série, mano Tá passando um cardzinho aqui, vai lá e assiste que eu te garanto que tá um episódio muito, mas muito, muito da hora mesmo, né? Simplesmente, galera, como que eu posso dizer pra vocês? A gente criou a armadura que eu acho, na minha opinião, de todas as armaduras que estão aqui Até a marque, acho que é da marque 1 até a marque 21, que é a 21, pra quem não sabe, que foi a última que eu fiz, que é aquela ali Eu acho que é a mais bonita, mano, na minha opinião, porque ela é, mano, ela parece de ouro, sabe? Então, é, sei lá, ela é da hora, da hora pra caramba Só que aí que tá, vocês falaram pra mim que a mais forte não é a 18, a 21 E mais sim a 17 e a 18, né? E, mano, simplesmente, eu parei e falei assim, mano, será que a galera tá certo, velho? Será que a galera tá certo? Deixa eu observar aqui, ó, simplesmente, se liga, eu acho que realmente vocês estão certo Por duas coisas, duas coisas não, três coisas, digamos, ó A marque 18, é, ela é a marque mais cara que tem Então, se a parada é mais cara, possa ser que ela é mais forte realmente, mais resistente E consiga ir pro espaço, né? Tá, a 17, ela é 50 só tokens, 50 50, tipo, eu mato, um mob que eu mato, eu ganho 50, entendeu? É... é menos do que a... a 18 Então, realmente, essas duas aqui, eu acho que elas são as mais fortes, realmente E também, porque a outra aqui é, tipo, mais que, sei lá, mano, é basicamente quase 12 mil a mais aqui de tokens, tá ligado? E outra coisa, galera, que eu falei pra vocês, que, simplesmente, descobri que a minha armadura, ela não consegue ir pro espaço Ela não tanca o espaço, eu pensei que ela tancava, eu juro, eu juro, pra falar a verdade, dá pra ir pro espaço com ela Só que, ela não tanca, se liga só, ó, estou aqui com a minha armadura, daquele jeito E, pra mim, chegar lá no espaço e conseguir encontrar a parada espacial lá que eu queria Era, simplesmente, eu pegar e subir aqui pra cima, né? E aqui, ó, estou subindo, daquele jeito, estou indo pro espaço, estou indo pro espaço Só que aí que tá, se liga só Ela não vai tancar e vai desligar Ó, eu vou até ficar de F5 aqui, mostrando pra vocês Se liga, ó, tá tudo... é... o olho dela tá ligado, tá vendo, né? Olha lá, desligou Ela não tanca, velho, não tanca, não consegue Não consegue, e ligou agora de novo Ela não consegue chegar no espaço, né? Eu peguei e falei, ah, deve ser porque acaba a energia ali do lado, né? E, realmente, é porque acaba a energia ali do lado, ó Eu posso colocar aqui de novo e já consegue subir os 100% ali de novo, ó 100, ó lá, 10, 40 agora já Calmei, vamos chegar a 100 Aí que tá, gente, eu pensei a seguinte coisa Né? Já já eu falo o que a gente vai fazer aqui Acho que vocês já perceberam, acho que provavelmente eu coloquei no título aí, né? Mas, se liga, eu criei esse observatório, sei lá o que aqui, ó Que é bem de boa de fazer, aliás, é bem tranquilinho, ó Posso até mostrar aqui pra vocês como que se faz A única coisa mais difícil foi achar o cacto, né? Que eu fui lá, peguei e já coloquei até um ali pra ficar refazendo, né? Porque, né, é osso, vai procurar cacto Pelo amor de Deus E o resto é de boa de conseguir Tá, já chegou 100% Eu clico aqui, ó, pra gente ir pro observatório E se liga só o que acontece A gente chega aqui no espaço, ó Mas, além do observatório não estar aqui no espaço, velho Essa armadura, ela não tanca muito, velho Tipo assim, ela é espacial, ela consegue ir pro espaço Só que se liga só, eu estou parado, certo? Se eu começo a voar Agora mesmo, ela começa, ó Começa a tomar dano Se liga Ela começa a tomar dano Ela tanca, né? Mas começa a tomar dano Olha aqui Vou andar só um pouquinho, ó Vai que a gente acha que o observatório não é cagada, né? Mas vamos lá Vamos procurando aqui Daquele jeito Era pra mim só de eu ter esse negócio aqui Já tá no observatório Eu não sei por que que aconteceu isso, né? Eu não sei se a gente tem que achar agora Eu literalmente não sei Eu sei que dá pra mim fazer o que? É apertar o Jarvis Systems Online Systems Online E dar um comando que é Barra Jarvis É... Ana... Lizer Analizer Deixa eu ver Invalid Request Olha lá Não aparece nada Isso que é o ruim E deixa eu ver Olha só, mano Isso aqui quebra A minha armadura muito, velho Tipo, regaça a minha armadura Sabe? Regaça, regaça Mas tudo bem Não tem problema Vamos tirar ela aqui Porque senão vai gastar E eu tô caindo Só pra saber se eu tô caindo Ah... É, eu tô caindo Tô caindo E aqui eu consigo sobreviver Normal, sem armadura Pelo motivo que eu tô com o Venom, mano Você tem noção disso? Eu tô com o Venom E tô sobrevivendo O rolê Porque o Venom ele é também do Breguenite, né? Ó Deixa eu arrumar aqui Eu preciso ficar de boa Só o Venom Venom, Venom, Venom Tá, mas Vamos descer aqui, ó Porque eu preciso meio que Cair Cair no Void Deixa eu apertar a Shift assim Será que eu vou mais rápido? Deixa eu ver F3 Será que eu vou mais rápido? É, eu vou mais rápido Tá Pra falar a verdade Eu vou colocar a minha armadura Vou colocar a minha armadura aqui E vou descer, ó Que eu acho que eu desço mais rápido ainda Deixa eu ver Deixa eu ver Será que eu tô descendo? Eu não faço a mínima ideia, tio É que eu quero Nossa, pior que vai arregaçar a minha armadura, mano Quanto mais eu desço Mais quebra a minha armadura Desce, 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 desce Eu não sei, galera Se as outras vai tancar E eu nem sei se eu vou conseguir Meio que Como que eu posso dizer? Eu não sei nem dizer isso pra vocês, cara Pra ser sincero É, pior que eu não sei nem dizer Realmente Se eu vou conseguir encontrar o observatório Que era o nosso objetivo principal, mano Na moral mesmo Eu queria muito ficar aqui no observatório Mas eu acho que talvez, assim Não vai dar não, clã Ó Já tô descendo aqui A minha armadura Já posso até tirar aqui a armadura Que eu vou chegar Se eu não me engano Se eu descer muito Eu chego no Void Nossa, eu fiz isso e aumentou Meu coisa ali, ó Será que eu consigo Tiro o F3 E mando uma web Sei lá o que Será que eu vou ir mais rápido? Será? Ó, pior que tá ajudando mesmo Eu acho Olha lá, aqui, ó Falei que eu chegava no Void Se eu continuasse indo pra baixo Eu disse, eu disse E aqui a gente, obviamente Não vai tancar, né? O bagulho, né? Provavelmente Calma Desce Desce Só continua descendo Só continua descendo Até a gente morrer aqui Pro infinito E além aqui do Do nosso querido Voidzinho, véi Meu Deus do céu Eu acho que isso aqui Vai até demorar um pouquinho Porque a gente tem que chegar Em negativo Deixa eu ver Na real que a gente já tá negativo, ó Agora mesmo a gente já começa A tomar dano Vou fazer o seguinte Como demora bastante Vou dar aquele cortezinho maroto E voltar Porque hoje A gente vai fazer A armadura Que na minha opinião É a mais rica Do Homem-Aranha Que é de volta ao lar Então Vamos falecer aqui Dar um jeito de falecer E já volto pra vocês Tá bom? Vou até colocar armadura Porque eu acho que com a armadura Eu faleço mais rápido Deixa eu ver É, é Eu acho que Vai ter que ser assim, molecote Vamos lá Tudo certo? Morri Já renasci aqui no bagulho E minha armadura Foi arregaçada Meu Deus do céu Tá Deixa eu ver Eu tenho toque insuficiente Na real que eu tenho toque suficiente Pra Pra Curar ela, né? Pra Arrumar ela aqui Tudo mais Mas é que tá Eu preciso Nossa, é mil Pior que eu não vou ter não Eu acho, rapaziada Porque simplesmente Olha só O nosso objetivo de hoje É fazer O Homem-Aranha Mas como eu já disse Ali Antes de dar o cortezinho O Homem-Aranha de volta ao lar Que é esse aqui Homecoming Simplesmente Eu já tenho algumas coisas Obviamente Porque Eu já fiz uma vez O Homem-Aranha Então eu já preparei os itens Todos Pra não precisar Meio que Enrolar Aqui no negócio Pra vocês Simplesmente Só precisa do White Fabric E do Blue Fabric E também do Do Black Fighter Que é muito louco Só que aí que tá Vamos dar só aquela Daquela Descansada marota Daquele jeito Porque eu já tenho os itens Ali em cima também Que tinha uma vez Que eu fiz Vocês lembram? Então É de boa Calma aí Vamos ver aqui Eu fiz bastante Vou até colocar Minha Essa armadura aqui Porque tá Tá osso, né? Vou colocar essa aqui também Eu tenho que fazer um lugar Só pras armaduras Tem que fazer um lugar Só pras armaduras Tá, vou precisar disso E vou precisar disso, né? Aí eu venho aqui, ó Coloca dois E cadê o meu rolê? Ah, tá Tá comigo Tá comigo Aqui, ó Sink-sink Ah, meu Deus Na real que nem faz assim, né Paulo e Mula Esqueci Esqueci Perdoa Vou ter que fazer uma coisa aqui Que eu não tinha feito Perdoa Me perdoa Vou ter que realmente fazer uma parada Que eu não tinha feito Que é usar Algumas lãs aqui, ó Pra gente fazer uma Outra dessa aqui, ó Um, dois, três, quatro Tá, então é só quatro aqui, vai Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Colocar isso Na real que a gente vai ter que ir atrás De mais em Sink, mano Caraca, mano Mosquei muito, clã Mosquei muito Vamos virar o Venom aqui, ó Vamos de Venom Faz tempo que eu não uso o Venom, né? Então Vamos aproveitar que o Venom Ele tanca o Ai Consegue tancar o espaço, mano E a armadura não consegue E vamos procurar Essa Inksic aqui também Que é rapidinho aqui, ó Inksicinha pra nós Libera pra nós a Inksicinha Dropou? Dropou? Aqui tem mais Ah, é de boa Tá vendo? Suave, é suave Tá, vamos fazer isso aqui Que ela ali puxa pra cá Beleza A real aqui Tome, tome Tá, já peguei o suficiente Nem vou matar o resto aqui, não Porque aí eles multiplicam E fica suave, né? Tá, vamos voltar ali com Nossa, joga a teia Do Venom Laranja Poderoso Vai Tranquilo Desfaz aqui Transformação Olha o gato aqui de novo Né? Pra vocês Vamos vir aqui E aí a gente consegue Transformar essas lãs aqui, ó Em lãs pretas, né? Que são as cores que a gente precisa Aí toma, 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 toma E vral na diagonal Beleza, fiz aqui quatro E já é o suficiente Pra gente conseguir fazer A armadura completa Era a única coisa que faltava Era de boa E também precisa de Ai é Nossa senhora Tá me tirando que é dez, velho Eu pensei que era duas só Que eu precisava dessa blue aqui Ah, meu Deus do céu Calma aí Calma aí Ainda bem que eu já tenho três aqui Tá, é de boa de fazer A gente já tem bastante lã mesmo Aqui, ó Vamos fazer esse rolê Meu Deus do céu Chatão, hein, velho Chatão, mano Chatão, chatão Tá, faz aqui Tá Assim, assim Beleza Quatro Deu sete Vou precisar fazer mais Quatro aqui, ó Deixa eu ver Quatro Beleza Assim Vai dar aqui, será? Acho que deu certinho Olha Nossa, deu certinho Beleza Agora, realmente Não vou precisar de mais nada Pelo amor de Deus Só vou gastar aqui Simplesmente Os meus Materiais Vamos fazer Um, dois, três E Foi, galera Digamos assim que o papai já tá com a nossa armadura do Homem-Aranha Deixa eu ver só quantos tokens que sobrou Sobrou aqui o suficiente E já tá aqui, galera Calma aí Só que antes Deixa eu só arrumar aqui a nossa armadura E olha só Nossa, eu podia ter velocidade com essa armadura aqui, né Mas tudo bem Vamos reparar Reparei, já tá bonitinho de folha? Reparei, tá bonitinho aqui em folha de novo Mano, eu tenho que dar um jeito de gastar esses TP aqui de meu, mano Que Você é louco? É muito E tá aqui, mano, a nossa armadurinha Que é a que eu acho mais rica A mais braba Na minha opinião aqui, velho Olha só Que louca que ela é, velho De volta Ai, calma Já utilizei o poder aqui Já utilizei o poder aqui Calma aí Não queria mostrar ainda não Mas tá aqui, galera Essa armadura aqui, mano Essa armadura aqui Ela causa estrago, filho Pode vir Qualquer 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 vilão Que eu Nossa, sou louco com essa armadura aqui Sou maluco Maluco Que é a armadura que eu acho mais bonita do Homem-Aranha, velho Olha isso, mano Que armadura bonita Tá, vamos lá Testar os poderes aqui Que eu acho que é quase igual a outra, né Temos aqui A lança-teia Normalzinho Web Teia Que é a teia que eu consigo puxar O P Que é a teia que eu não faço a mínima ideia O que que faz Eu acho que aqui Deixa eu só testar ali, ó Na ovelhinha Joguei ali na ovelhinha Deixa eu ver Essa aqui puxa, realmente E essa P Eu acho que ela dá dano, né Deixa eu ver É, ela dá dano Exatamente Essa aqui dá dano Beleza A V Que é a que joga uma Uma teia que simplesmente Ela é capaz de fazer Uma Como chama? Net É Tipo uma armadilha Aqui, ó Fraga Um, dois, três E Toma Eu faço simplesmente Uma armadilha De teia Muito poderosa Tem aqui o G Que é a teia de granada Né Toma Teia de granada G Toma Na boca Foi, foi Matei ali Tranquilo Nossa, só um tanto de monstro Que tá aqui Tá É Caraca, tem uma aqui Que é muito da hora Tá, o H Que é um modo Que eu fico, acho que Querendo bater nos mobs Certo? Deixa eu ver Olha lá, ó Eu bato sozinho nos mobs Só que não funciona em bomba nenhuma O bom é que, tipo Nem ele me dá dano E nem eu dou dano nele, né Mas deixa eu Dar um dano tapão nele aqui Beleza Dois tapas eu mato Tenho super força, né Vocês já estão ligados E esse aqui, galera Que é o Z Quero mostrar lá em cima pra vocês Calma aí Deixa eu fazer isso aqui Beleza O Z Que é um tanto de teia Que eu jogo Que é o meu especial, né E o mais da hora Se liga Só Que louco Vamos Grudar lá, ó Vamos Beleza Beleza Subimos aqui A gente pode Pular E apertar Aqui, ó A teia Nossa Que ele tem de barra da asa, mano Muito louco Muito louco Ó Nossa Que da hora Que da hora, mano Que louco Essa armadura aqui Essa armadura aqui É a mais binga que tem, mano Depois Tipo assim Ela não é mais forte, óbvio Essa aqui é a segunda mais forte Porque a mais forte Ela é a A Spider Como que é? A aranha de ferro, né A aranha de ferro, exatamente Então Iron Spider-Man A aranha de ferro, exatamente E depois essa aqui, né Mas, assim Essa aqui eu acho mais louca, mano Muito mais zica Muito mais zica Deixa eu até olhar aqui Qual que são os ingredientes Pra gente fazer No próximo A Armadura Do homem Aranha Da Spider- Spider Iron Spider, no caso Mano Ela Eu tô ligado que dá pra gente fazer Ela ir pro espaço, né Porque até no próprio filme Ele Ele vai pro espaço Junto com ela, né Então É da hora, mano É da hora pra caramba Tá Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Spider-Man Vamos aqui Altar E vamos ver aqui, ó Marvel Não Como que é, velho Será que não tá aqui? Nossa Essa aqui também é da hora de fazer, hein, gente O que vocês acham? Dá pra fazer isso aqui, ó Nossa Muito louco De Playstation 4 Essa aqui Peraí, cadê a de... Peraí Altar Tá É, ordem no caso Superman É, Super Gil Cadê o Spider-Man Spider-Man Deixa eu ver Aqui, ó Spider-Man já tava selecionado, né, mula Tá, Spider-Man Caraca, velho E aí, não tem... Ah Será que é isso aqui? Que eu acho? Vamos ver Altar Na real que não, velho Como que eu faço o Iron Spider-Man, mano? Ah, nossa Tava... Nossa, que mula Tava aqui, ó Iron Spider-Man Começa com I, né Tudo bem Tem essa aqui Que é a de... Que normalmente vocês veem em quadrinho, né Mas Eu acho que a outra é mais da hora, mano Que essa aqui Eu acho, assim Tem diferenças duas, tá? Só pra constar assim Tem diferença Essa aqui tem três só Eu acho que... Aquelas garras, né Que saem da armadura E... Eu acho que ela tem um especial diferente Deixa eu vir aqui em altar E tem aqui, ó Nossa, essa aqui é muito mais bonita, tio Na moral Eu quero fazer muito essa aqui, velho Quero fazer muito essa aqui, mano Mas isso aqui a gente vai deixar Pra um próximo episódio Próximo episódio também Dá pra gente testar aqui, ó A força batalhando Contra o Stan Que aí eu chamo o Stan Pra participar e batalho contra ele Pra ver se ela realmente É muito zica e muito poderosa Gente Mas é o seguinte Vou finalizar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, mano Deixa um likezão Se inscreve no canal Um forte abraço E é nóis, gente Falou E tchau